Os assaltos a ônibus em Teresina estão cada vez mais comuns. Ontem os passageiros de uma empresa de ônibus viveram momentos de terror em mais uma ação violenta no sistema de transporte público. Durante todo o ano passado a empresa foi assaltada cinco vezes e só nos três primeiros meses de 2010 já foram três assaltos, dois em um único dia. Os acusados entraram nos veículos como passageiros comuns. Depois de um pequeno dia, renderam o motorista e iniciaram a ação. Todo o assalto foi gravado pelo sistema de segurança dos ônibus. O primeiro assalto à empresa de ônibus aconteceu no dia 27 de março. Eram quase uma hora da tarde quando três homens armados renderam os passageiros e o motorista do veículo. Foram levados dinheiro, vales e celulares dos passageiros. No mesmo dia, quase duas horas depois, um novo assalto. Os acusados levaram 200 reais. No terceiro assalto, outra vez a ação foi praticada por três homens que levaram o equivalente a 300 reais. As investigações são coordenadas pelo segundo distrito policial. As vítimas não conseguiram identificar os suspeitos apresentados pela polícia.